E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Epic Games! E já está disponível o jogo de graça da Epic Games dessa semana, bora conferir? Bora! E o jogo disponível dessa semana gratuito da Epic Games é o Daemon Stilt. Daemon Stilt é um jogo de pinball. O fliperamba turbinado voltou, agora com imagens maiores, mais vilões, mais segredos e mais balas. Porra, tudo isso? Daemon Stilt leva o fliperama ao extremo. Então pra você que gosta de joguinho de pinball viciado num fliperama aí... Então pra você que gosta de joguinho de pinball, não deixe de aproveitar. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro.